E aí começando mais um duelo, Felipe e Taylon, vai lá, estoura o jogo, regra, jogo estourado, Felipe tem a vantagem de matar duas, opa, já foi uma, já foi uma, se matar mais uma já, aplicar uma defesa pelo jeito, não conseguiu, vai, segue o jogo, segue o jogo. Isso, tirou a vantagem, vai fechar o jogo, provavelmente Felipe já não joga mais, ah não, conseguiu executar, quis aplicar muita força na tacada, Felipe vai passar um giz que não pode perder a oportunidade, vai lá, bateu, preferiu ir pela defesa. Opa, olha o Felipe aí com chance de fechar o jogo, preferiu enganar a torcida, vamos lá, segue o jogo. Epa, vai lá, Felipão, fecha, a hora é agora, não tá difícil, a bola pode cair. Vai lá, não deu certo dessa vez, Taylon na batida, pelo que percebe, essa bola vai cair na cagada, ninguém consegue matar a bola. Joga na bola, moço, inventou uma tacada ali que a torcida não gostou. Ah, rapaz, o Felipe não consegue acertar, capricha na bola, moço. Vai lá. Opa, a hora é agora, Felipe. Pelo que percebe, quer matar mais difícil, tá muito fácil, Taylon não consegue executar. Vai lá, Taylon, mata a bola devagarzinho, capricha, de boa, de boa, devagar, pai. Não tem, né, pelo menos não tem. Ah, não, Felipe, já... Vai lá, Felipe, mata a bola, ele não quer, mata a bola, mira na bola, Felipe. E... Aí, tá um chão, se escuta, Felipe. Aí, ó, bola retinha, parou reto, não tem como errar, é só bater de boa, cara. Acabou. Ah, mano. Ah, acabou. E aí, Felipe, beleza? Venceu mais uma, né? Mais uma. Venceu mais uma, é ele. 2x0. Ei, você não tá conseguindo ganhar do cara. 2x0. 2x0.